Peraí, exatos amiguitos, eu tô aqui na casa dos meus pais, aí eu peguei uma caixa de quadrinhos e coisas que eu tenho, de mudança, né, na minha última mudança eu deixei muita coisa aqui na casa dos meus pais pra eventualmente quando eu tiver um lugar mais adequado eu pegar de volta, né. Aí eu baixei uma caixa e falei, vou dar uma olhada, vai que tem alguma coisa que eu reler, né, e achei por acaso, cara, na primeira caixa achei esse material aqui do Massacre de Mutantes e da Queda dos Mutantes, né. Boa na ordem aqui, eu vou dar uma apanhada geral, eu sempre falo que eu tenho o TPB do Massacre e da Queda quando eu faço considerações e reviews da saga dos X-Men, né, esse material atual que tá passando por esse período, né, já passou pelo Massacre e agora tá passando pela Queda dos Mutantes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, olha que legal, cara, Rocketeer, isso aqui eu também peguei na pandemia, tudo isso aqui eu peguei na pandemia, tá, vontade de reler e de ler outras coisas, dessa HQM editora, uma editora que não tá ativa atualmente, acho que já deve ter falido, né, mas que publicou coisas bem legais, cara, isso aqui foi uma dessas coisas bem legais, publicou concreto, né, só um volume só, mas ainda assim, né, e aqui é o Rocketeers, as aventuras completas, completas na, feitas pelo autor original, pelo David Stevens, né, o autor original do personagem, depois ele foi retrabalhado, né, tanto que aqui eles falam, ó, para os herdeiros, né, para os herdeiros de David Stevens e mantenedores à chama, aí tem aqui, ó, acho que deve ser filho dele, parente, né, de alguma maneira, ele morreu cedo, esse David Stevens, infelizmente a gente não teve oportunidade de vê-lo trabalhar mais o seu personagem ou outras coisas, né, quem sabe, olha que interessante, cara, assistente de arte, Jaime Hernandes, né, de Loucas, Love Rockets, nessa época aí ele tava começando, acredito eu, né, material todo recolorido, né, o que eu não curto tanto, mas bem interessante, o traço do cara é realmente muito bonito, né, e ele faz a... a namorada como aquela... a Beth Page, né, ele desenha a namorada do Rocketeer como se fosse a Beth Page, aquela pin-up famosa e tal, atriz, né, morreu há pouco tempo, há alguns anos aí. Olha ele aqui, no seu estúdio, com o seu bulldogzinho, ó, cara, meu sonho na vida era ser cartunista, ser quadrinista, né, ter um estúdio assim dentro de casa e tal, olha que interessante, cara, isso aqui, isso aqui é de dois mil e pouco, cara, 2013, 2014, tava dando uma relida, aqui fala Robert Tivita, 1936 até 2013, né, o dono, né, da editora Abril, então, depois de 2013, até 2014, esse material aqui é interessante, porque a Abril fazia muito isso, né, fazia as suas edições especiais, mas não dava essa pompa toda, continuava sendo papelzinho jornal, né, continuava sendo formatinho, mas já era um avanço, né, olha, a coisa tem um pouco de relevo, né, a capa é um cartonada, aí aqui tem a fase americana, a criação, né, depois a fase brasileira, que foi uma fase longeva, grande, o grande período mesmo, o apogeu do personagem se dá nessa fase brasileira, e o que aconteceu foi, eu já contei essa história, a editora Globo consegue o portfólio da Maurício de Souza, consegue o portfólio da Maurício de Souza, ele sai da editora Abril, e a Abril fica meio que num, 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 vamos dizer, numa sinuca de bico, né, porque ela não tem tantos personagens, e aí ela começa a diversificar, embora ela tenha o carro-chefe, ou seja, sempre foi pra GB Infanto Juvenil, a Disney precisava de mais coisa, então, olha lá, a partir daí começam a surgir aqueles padrinhos que eu mostrei aqui do Ali Barbosa, é, começa a diversificar também a Turma da Alegria, tem outras coisas que começam a aparecer, e uma das coisas foi essa, foi ele pegar e falou, pô, vamos, a gente tem o, eu tinha a revista do Chico Bento, né, que era muito, vendia muito, era muito bem-sucedida, vamos fazer uma revista com o personagem Caipira, aí surgiu a ideia de usar o Ortigão, né, não que já não fizessem historinhas com o Ortigão, porque tinha o estúdio da, da, da Abril que fazia historinhas, principalmente do Zé Carioca, mas também do Pato Donald, do, dos outros personagens, eh, Disney, né, aí eles resolvem dar um foco no Ortigão, é a primeira vez que tem uma revista realmente mensal do Ortigão, e também fizeram uma da Margarida, talvez pra, também ter um apelo pro público feminino, né, pras meninas e tal, e aí ele tem essa, essa, que eu nem sabia que isso existia, eu fui saber quando eu comprei esse negócio, essa fase italiana, o renascimento, eu nunca gostei do quadrinho Disney italiano, eu sempre achei horrível, horrível, abaixo de crítica. Mas eles fizeram, né, vamos ver como é que é, o traço é bem diferente, o traço do, do, do Ortigão italiano é assim, ó, uma coisa bem solta, né, curiosamente você vê como é que é, como é que é a vida, né, a Itália faz uns traços de, até do personagem principal do, do Pato Donald, do Mickey, bem soltinho, cara, bem do jeito deles, né, mas no Brasil, quando começou, quando o Canini foi fazer isso com o Zé Carioca, não gostaram, a própria Disney americana, né, a matriz, não gostou muito, falou, pô, isso aqui tá muito fora do, 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 do que a gente pensa do personagem e tal, mas era outro tempo também, né, estamos falando aí de mais de 20 anos de, de diferença, 30 anos de diferença. Eu acho que a Madame Min foi feita aqui, histórias dela também, aqui no Brasil, o pessoal também chegou a fazer. Essa firminha é a criação brasileira, certeza, eles colocaram pra dar um contraponto, né, pra dar mais contexto também, pra dar mais dimensão nas, no universo do, do Ortigão, né, é uma espécie de, de ajudante dele, né. O Ortigão não tem muito o que fazer, né, cara, ele é um velho, meio aposentado, que vive num, 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 num... Olha ele com o Zé Carioca, que legal. 50 anos de Ortiga, do velho Ortiga. Isso aqui eu adoro, que eu já tinha comentado, que eu tenho, que eu tenho, na... Tenho guardado há tantos anos, né, da Editora Globo. A Globo sempre tentava, cara, chegar ali junto com a, sabe, disputar mercado com a... Aqui, eles já tinham pego aqui as historinhas, ó, como eu falei da... Os quadrinhos da Mônica, né. Isso aqui é de 90 e... 93. King Features, 93. Foi quando saiu o filme. Já tinha, já tinha tido filmes do, do Pimentinha, mas eram filmes mais contidos, filmes menores, né. Aqui foi meio que um blockbuster, assim, né, da Warner Bros. Então, tinha pessoas, tinha grandes atores. O Sr. Wilson é interpretado pelo Walter Matthau. A mãe do Pimentinha é aquela atriz que fez a... A mãe do Mark McFly, de Volta para o Futuro, né. Então, tinha um elenco mais recheado, mais... Mais interessante. E um roteiro também mais robusto e tal. Foi um sucesso na época e a Editora Globo, que tinha os direitos do personagem, acabou publicando aqui no Brasil esse pequeno material. Também a mesma coisa. O capa cartão, né, um pouco mais sofisticado, lombada quadrada, o que era, hoje em dia, mais comum. Mas, na época, era um negócio mais de luxo, né. Mas, de forma... Papel Jornal, aqui no meio tem umas fotos, ó. Do Walter Matthau, aqui. Do filme, né. O filme é bem fiel, assim, ao... Ao espírito do personagem, né. Eu, pelo menos, nunca mais revi o filme, mas, na época, eu aluguei na locadora e achei interessante. Eu já morava em São Paulo, né, nesse período aqui. Né. E já tinha uma coisa de nostalgia fabricada, assim, porque, embora eu não lesse tanto Pimentinha, assim, eu lia muito mais Luluzinha, Recruta Zero, né. Muito mais. Mas eu gostava do Pimentinha, porque tinha o desenho do Pimentinha, passava no SBT. Antes do filme, o filme, justamente, eu acho que vem, porque o desenho foi um sucesso. O Hank Kitchen, ele tinha uma... Ele tinha uma empresa, né, a Hank Kitchen Enterprise, se eu não me engano. Eu dei uma lida aqui. É, tá aqui, ó. 1993, Warner Bros. E aqui, a marca registrada da Hank Kitchen Enterprise, Inc. Né. Cláudio Fragato, editor. Olha aqui, ó. A adaptação para o cinema foi feita por Theon Humes, o mesmo que escreveu o roteiro de Esqueceram de Mim. Tá vendo? Quer dizer, era um negócio mais sofisticado, vamos dizer assim. Esse filme. E o filme vem muito tributário do desenho. O desenho foi um mega sucesso. Quando surgiu. Eu acho que aí eles viram que era interessante, né. Ainda não tinha esse monte de adaptação que tem hoje, né. Mas é uma coisa que eu guardo com carinho, cara. Comprei na banca. E tinha essa coisa meio de... Você cria uma nostalgia de coisa que você nem viveu, né, cara. E eu sempre tive essa coisa com o tiro em quadrinho. Sempre gostei. Mas vamos falar aqui um pouco desse material. Esse material eu comprei durante a pandemia. Eu tava meio deprimidão, assim. Falei, puta, eu vou... Tava procurando coisa na internet, vendo alguns vídeos. Eu falei, acho que eu vou comprar uns quadrinhos, assim, da época que eu li em banca, né. Aí eu comprei esse aqui, Massacre dos Mutantos, caríssimo. Não sabia que ia ter depois a saga, né. Saga do X-Men, onde esse material seria republicado. Mas na época eu comprei. Já tava esgotado, caríssimo, né. Olha só o que eu tava falando, ó. Naquele vídeo do... Do Omnibus do Thor. Que eu falo assim, porra, eu preferia as cores originais. Isso aqui são as cores originais do... Daquele período do Walter Simonson, né. Você vê que aqui é o Walter Simonson, salvo o Sema. E a cor da tal do Max, Chile. Ficou simples, bem chapada, nada demais. Sem firulas, né. Mas o Omnibus veio com uma cor totalmente bizarra, alterando o material original. Assim, cara, se você coleciona quadrinhos, sobretudo essa parte mais antiga, certamente você vai ter história repetida. Não tem jeito. Mas eu não acho ruim, não. Uma das coisas mais legais é você ter tudo junto, né. Eu não vou... Quando eu era garoto, no... Anos 90 e 80. Somente nos 80. Você queria, sei lá, você tinha um final de semana igual aqui. Eu tô com um final de semana. Quero baixar minhas coisas pra rever minha... Minha coleção. Você tinha que ficar procurando. Feito louco, cara. Pegava um gibi. Porque tudo na editora abril era mix, né. Tudo mix. Então você tinha que pegar um pedaço aqui, um pedaço ali. Nem sempre tava em ordem, né. Então o fato de você ter, por exemplo, um Omnibus, tem o desconforto pra ler, coisa e tal. Mas tá tudo ali, entendeu. Não precisa ficar firulando, procurando, passando pra baixo. Tá tudo lá. Massacre é a mesma coisa. É um TPBzinho. Tem tudo aqui de massacre que você precisa. E uma coisa que eu tinha aventado, depois eu dei uma folheada aqui e tive... Com certeza, né. Eu tinha comentado quando começou a Queda dos Mutantes na saga do X-Man. E eu fui fazer a primeira... Meus primeiros comentários, né. Eu falei assim. Eu tenho sempre a impressão que a Queda dos Mutantes é uma história mais do X-Factor do que propriamente do X-Man. E aqui, cara, você tem essa certeza muito clara. Olha só. O primeiro volume, o volume até bem... Bem grosso, né. Bastante páginas e tal. Aí você olha aqui, ó. Esse volume de 284 páginas reúne as edições. X-Factor 18 a 25, The Incredible Who 36 a 37 e Power Pack 35. Tem nada de X-Man aqui. Você olha, você abre aqui qualquer coisa, você vai ver o pessoal do X-Factor, né. Que é uma trama interessante, bem interessante, mas muito confusa. Pelo menos na minha cabeça é muito confusa. Talvez quem leu, vamos dizer, no mercado americano que tinha a edição separada, conseguiu ter mais coesão, mais coerência. Como a gente lia no meio do mix, de uma revista do X-Man, a primazia estava sempre com o X-Man. Então o X-Factor era um negócio meio secundário para a gente, assim. E é muito tema, é muito denso. É um período muito importante, porque aqui é onde começa o arcanjo, começa fortemente o personagem Apocalipse a tomar conta como um grande vilão do Universo Mutante. O Senhor Sinistro também. Então é um período, desculpa, é um material, esse da Louise Simonson, muito importante para todo o Universo Mutante. E impactando, claro, o X-Man. Mas, de certa maneira, ele começa e ele tem seus desdobramentos iniciais e principais no X-Factor, não tem nada a ver com o X-Man. A impressão que dá é que eles eram muito... se comunicavam entre eles. Então, de certa maneira, eles conseguiram fazer links, fazer pontos entre os dois Universo. O Universo Mutante do X-Man era capitaneado pelo Chris Clermont, né? Aqui, no X-Factor, quem mandava e desmandava era a Louise Simonson, a esposa do Walter Simonson. É que o problema do X-Factor é que ele já começa meio mal, porque a equipe, que seria os X-Mans originais, não é tão interessante, né, cara? O X-Man pós... pós essa equipe, né, vamos dizer o da Nova Gênese, é muito mais legal, né, cara? Os personagens são mais legais, né? Então, olha só, a queda dos lutantes, o primeiro volume, não tem nada de X-Man. Embora esteja aqui X-Man, não tem nada. É só X-Factor. Aí vamos para o segundo volume, a queda dos lutantes. Aí sim, né? Tanto que a primeira página, a primeira história é do desdobramento da queda dos lutantes para poder explicar, né, que em Nova York estava um caos e tal, com a Anne Ossent, né, que foi editora há muito tempo do Universo Mutante, então ela conhece bem. Aí aqui começa, X-Factor também. Aliás, eu gosto tanto mais desse uniforme do Fera, meio marrom, né? Não gosto dele azul, assim, eu acho que fica muito igual, fica muito parecido. Eles com várias cores, é muito melhor. Não gosto dela verde também, prefiro ela vermelha, assim. Com esse uniforme vermelho, né, é um vermelho quase indo para o laranja, né? Aí nós temos aqui bastante coisa do X-Factor. Como eu falei, cara, a saga do queda dos lutantes é uma saga, a primazia é do X-Factor. Grandes coisas, praticamente, para o Universo do X-Man, especificamente, começa aqui, que é a capa, acho que da edição, ou é a 20 ou é a 21. Não, a 21 é a... é o Wolverine com as garras, né, que é a capa do Hulk. Deve ser a 20, que é a Aurora querendo os seus poderes de volta. E o Forge, no meio de uma situação onde ele está tentando fechar um portal, que ele já tinha aberto lá no passado, né, na sua juventude, ele está tentando fechar esse portal, e tem uma figura de um... quase onipotente de um tal de trapaceiro. Então, a história, basicamente, da queda dos mutantes para o X-Man é isso aí. A queda dos mutantes para o X-Factor é outra coisa, né? Embora tenham correlações, tem a ver com o Apocalipse, tem a ver com... com o Cameron Rogers, é outra parada. Mas é isso, aí a Aurora consegue seus poderes de volta, e o X-Man fecha o portal para sacrificar a própria vida. Basicamente isso, é a queda dos mutantes para o X-Man. Sacrifica a própria vida, mas, como é Marvel, eles acabam voltando porque a deusa Roma, que é uma das... que está rivalizando com esse tal desse trapaceiro, uma das entidades que está lutando contra o trapaceiro, resgata eles desse portal que eles passaram e... que eles fecharam, né? Resgata eles com as almas deles e recria, né? Então, eles voltam a viver com as mesmas memórias, tudo igual. Aí ela dá a oportunidade dos mutantes passarem pelo portal do destino e serem esquecidos, né? Recomeçarem, de certa forma. E aí vai ter todo o desdobramento da fase australiana deles, né? Também é muito legal e eu também acredito que vai passar na... vai passar na saga do X-Man. Então, basicamente, o que é de queda de mutantes para o X-Man é isso aqui, cara. que é o que provavelmente eles vão publicar nessa saga do X-Man. Essas aventuras aqui. Essa também, acredito que é isso. Também, inclusive, já passou, né? Olha lá, essa foi a capa. publicaram também. E essa daqui. Então, isso aqui é o grosso da chamada queda dos mutantes para o X-Man. Então, isso que termina exatamente aqui, a edição 21 termina exatamente dessa forma, com essa propagandinha e tal, esse concurso que fizeram na época, né? Eles mostrando aqui, fazendo a propaganda futura do Excalibur, né? Porque, como os mutantes não são dados como mortos, vai ter todo um desdobramento aí pesado, né? Principalmente para aqueles mutantes que estão se recuperando na Escócia, a Ilha Muir, a Pense Negra, o Noturno, né? E aí, nós temos a terceira queda dos mutantes, o terceiro volume. O terceiro volume, claro, começa com o finalzinho, né? Onde eles vão entrar nesse tal desse portal e tal. aí vai ter esse bom pedaço aqui. Uma aventura muito gostosa. Eu não vou dar o spoiler, porque termina aqui na 21, né? Então, aí a 22 seria essa... essa capa. Não sei se vai ser essa capa, né? Mas seria esse aqui, o finalzinho dos mutantes. Aí nós temos novos mutantes. Toda essa parte aqui é novos mutantes, e você pega aqui o material e é muito interessante, cara. Isso aqui já estava na edição 56, cara. Olha que loucura. Também da Louise Simonson, ela é capitaneana, que ela fazia o Power Pack, o Quarteto do Futuro, e que também é uma equipe juvenil, bem jovem, né? Eu gostava muito do Quarteto do Futuro, uma pena que não prosperou. E no Brasil a gente teve tão pouco material, né? Cabia uma época de collection. E aí também, novos mutantes, essa fase aqui com o garoto pássaro foi fantástica, foi uma delícia. Olha lá, como eu falei, a Anna Ossent era editora, né? Editava também títulos do Universo Mutante, então ela estava bem familiarizada, né? Sei lá, New Mutants. Todos aqui New Mutants, eles estão contextualizando, enchendo linguiça, praticamente, porque não tem nada a ver diretamente com a queda dos mutantes. Mesmo alguns que eles colocam, The Fall of Mutants, né? Você vai olhar e você vai ler isso aqui não vai vir na saga do X-Men, com certeza, tá? Não vai com certeza porque não tem nada a ver com a queda dos mutantes. Só no finalzinho, né? Quando tem a morte de um dos integrantes dos mutantes, o pessoal dá uma pirada, aí sim, porque uma das personagens é a Iliana Rasputin, que é a irmã do Colossus. E eles veem na televisão que os X-Men foram dados como mortos, morreram. Então, olha que traço legal, esse cara é o tal de Bret Bivlins. Bret Bivlins. Muito traço. Embora já mais pra frente ele dá uma... fica mais cartunesco, o traço dele é muito bom, cara. Eu gosto bastante. Aí ela dá uma pirada, a Iliana, porque ela acha que o irmão tá morto e tal. Então, mais ou menos, é isso que tem de link entre os novos mutantes e a queda dos mutantes. É muito pouco, é muito tênue. E também a passagem do Magneto, de ficar meio... de voltar a ser um... um vilão, um anti-herói, vamos dizer assim. porque ele vê todo o sonho do Magneto, do Xavier, que a responsabilidade ficou na mão dele, tudo ruindo, né? bem legal, né, cara? Eu... eu gosto muito de ter esse material aqui nesse formato, tá? Formato de... TPB, chamado tradicional TPB. Por quê? Porque ele meio que deixa tudo aqui, entendeu? Se você quiser reler, não precisa ficar procurando, feito maluco, né? Tudo é isso aí, é um materialzinho que eu... resolvi fazer aqui, não tinha nada pra fazer hoje. Resolvi dar uma relida e baixei, tirei de uma caixa que eu... que eu deixei aqui com meus pais. Espero que vocês tenham gostado aí um pouco... um pouco das histórias, das histórias do quadrinho, né? Abraços!